A galera tá animada, todo mundo vai dançar O piseiro pra vaqueiro, batidão pra novinha Essa aqui é um novo hit pra bater no paredão É o piseiro junto com o batidão É o piseiro junto com o batidão É o piseiro junto com o batidão A galera tá animada, todo mundo vai dançar O piseiro pra vaqueiro, batidão pra novinhar Essa aqui é um louco hit pra bater no paredão É o piseiro junto com o batidão É o piseiro junto com o batidão É no piseiro chão, é no passinho tom E a galera tudo doida, tudo querendo dançar É o piseiro junto com o batidão É o piseiro junto com o batidão